Parceria do Desenvolvimento Humano, PHD, o governo do governo australiano investimento do Timor-Leste e a área de igualdade de gênero, educação, proteção social, saneamento, deficiência, saúde e nutrição. O governo do Timor-Leste desenvolveu uma política nacional para a maior deficiência. A Austrália apoia a inclusão para a maior deficiência e a maior cobertura na acessibilidade e serviço. A maior deficiência é uma contribuição. A gente tem que ter uma contribuição para o cidadão. A gente tem que ter uma deficiência que inclui a maior deficiência. Então, a gente tem que ter um processo de desenvolvimento do Timor-Leste. A gente tem que ter uma deficiência. 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 A gente já tem uma iniciativa de NABDiAC, mas a gente já tem um projeto de desenvolvimento da Rai de Neninha, mas a gente já tem um projeto de desenvolvimento. O ADTL é uma iniciativa de NABDiAC, a gente já não está estudando o CBR, mas a gente já tem um assunto de deficiência. Eu uso o gestor de comunicação. Agora eu sinto que você participa em vida social na economia. Você é muito feliz. Eu agradeço a você que você gostaria de agradecer a você que o governo reconhece a você direto.